Olá, queridos! Nossa décima terceira devocional da campanha 40 dias de comunidade. Hoje a temática é clamar ajudando de maneira prática. E os nossos reciclos dizem assim, Filhinhos, não o amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. 1 João 3, verso 18 O amor verdadeiro, meus queridos, se manifesta em ações concretas. Jesus nos ensinou que até mesmo um gesto simples, como oferecer um copo de água em seu nome, é um lato de anil. Está em Mateus 10, 42. O mundo está cheio de necessidades. E podemos demonstrar o amor de Cristo através de ações práticas que abençoam e transformam vidas. Por isso, quero compartilhar algumas ideias para você, ideias para servir. Primeiro, ajudar alguém a limpar a casa. Ofereça-se. Cuidar dos filhos de um vizinho. Levar comida para um priso ou alguém em necessidade. Visitar e cuidar de um doente. Perguntar às pessoas ao seu redor, como posso servi-lo hoje? Isso mesmo. O nosso desafio da campanha 40 dias de comunidade é despertar você para o serviço. Servir aos outros é uma forma de servir a Deus. E podemos fazer isso de maneira ainda mais eficaz quando trabalhamos juntos. Eclesiastes 4, 9 respalda essa nossa reflexão. Então, reflita sobre como seu pequeno grupo pode se unir para ajudar alguém em sua comunidade. Para pensar e agir, nosso desafio nesta campanha é levar você a identificar alguém em sua vida que precisa de ajuda prática. Pode ser um vizinho, um colega de trabalho, um bíblico da igreja ou até mesmo um desconhecer. Ore por essa pessoa e peça a Deus que lhe mostre como você pode servi-la de maneira significativa. Seja proativo e ofereça sua ajuda mesmo que seja algo simples. Lembre-se que o amor se expressa em ações e cada ato de serviço é uma oportunidade de compartilhar o amor de Cristo. Se nós assim fizermos, traduziremos a linguagem cristã para o mundo. Quero orar com você em nome de Jesus. Senhor, que o nosso amor não seja apenas de palavras, mas se manifeste em ações concretas que abençoe e transforme em vidas. Dá-nos olhos para ver as necessidades ao nosso redor e um coração disposto a servir, que possamos ser, tuas mãos e pés, levando-te o amor a todos que encontrámos. Também, Senhor, lembramos da nossa cidade. Abençoe a cidade de Palmas. Pai, abençoe as comunidades carentes desta cidade. Que a tua compaixão alcance os que sofrem com a pobreza, a fome e a falta de oportunidades. Levanta pessoas e organizações para suprir suas necessidades e promover a justiça social em nossa cidade. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Deus os abençoe.